Música A minha primeira vez, a minha primeira vez foi horrível, foi péssima Eu era virgem, obviamente, se era a minha primeira vez e ela não era ainda E eu tava super tentando mostrar que eu era entendido na coisa, sabe? Mas super cabação, não sabia o que fazer, não sabia onde encostar, pra onde ir Enfim, foi um completo desastre No dia seguinte eu tentei sair correndo e nunca mais ver a pessoa na minha vida Mas eu encarei e vivo com esse trauma até hoje Graças a Deus, sexo é uma coisa que você pode continuar tentando, praticando E hoje, modéstia à parte, eu mando bem Música 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 Música